Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos, não custa nada, é de graça. Inscreva-se no canal. 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 tem outra lá. Aqui eu acho que pode parar né? Aqui pode. Eu vou parar aqui mesmo. Eu te espero aqui? Pode ser. Se quiser me acompanhar, tanto faz. O que vocês acharam do novo corte do Nakano? A cara dele. Ele falou assim que de frente ele é bonito e de lado ele é feio. De lado é feio. De frente eu sou um pouquinho mais... Bonito? Bonito. Mas é pra eu ver né? Minha cabeça, porque eu nunca vi minha cabeça assim... Peraí. Abaixa agora. Pra você poder ver em cima. Tá massa. Tô olhando pra ver se meu corte tá... Aqui de fora acho que é melhor pra ver né? Vou dar um 360 graus. Pode ser aqui? Eu vou descer aqui. Tá. 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 Alô. Tchau. 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 Se cuida. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.